E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Venda! Vamos lá, alguém me confirma pra começar 40 mil? 39 mil e 800, eu já tenho, vamos em frente. 40 mil, 40 mil, daí pra frente vamos condicionar. 40 mil, 40 mil, e vale, 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 vale. 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil. E vale, vale, vamos condicionar. 40 mil, 40 mil, e vale, hein? E vale, 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 vale. Olha, a FIP dele, 56 mil, hein? Tá excelente o preço, hein? 56 mil, a tabela FIP dele. 40 mil, excepcionalmente esse preço. 20, 20 anos em modelo, hein? 29 mil quilômetros rodados. E 40 mil, eu levo condicional e vou condicionar. Online, 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 40 mil, 40 mil. Vou condicionar. Online, 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 é condicional, condicionou. 1 e 40 mil. Condicionou online, 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 online. 2 e 40 mil. Condicionou. Vamos lá. A SPIN, 67 e 500. 67 mil, 67 mil na SPIN. 67 mil, tabela dela, 80 e... 7, é isso? 87 a FIP, 87 mil. E 68 mil online. 68 mil online, 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 vale, vale, 68 mil. Vou levar condicional. Online, 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 na SPIN. 68 mil é condicional. Vou condicionar online, online, online também. Esse lote número 49. E 68 mil, 68 mil. 1 e 68 mil é condicional online, 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 online. E 2 e 68 mil. Condicional. Condicionou. Essa Montana, 28 mil quilômetros rodados, ela é 20 e 21. Completíssima também, né? Nossa. Completíssima. Vamos lá. 64 mil e 500 para começar. Vamos lá. 65 mil, alguém me confirma. 65 mil leva condicional, carro vindo. Não está zero, né? Também. Bonita, branca. 65 mil me confirma. 65 mil condiciona. 65, 5 mil, 65 mil. E vou condicionar. Online, online, online. 65 mil online. Alguém mais tem interesse? Vou levar condicional. Alguém me confirma? 65 mil. Uma. E 65 mil é condicional online, 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 online. E duas, online. E 65 mil condiciona. Loto 58 é uma estrada Freedom 2019, 20, 60 mil quilômetros rodados. E eu já tenho uma proposta online já confirmada. Já chegamos em 65 mil reais online. 65 mil, 500 e 500 online. 65 e meio, vale, 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 estradinha e vale. Cabine dupla, 65 e meio, 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 carro 19, 20, 65 e 500. 60 mil quilômetros rodados. 66 e 500. 66, 66 e meio, 66 e meio, vale, 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 vale. 66 e 500 online. Online, 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 online. 66 e meio, 67, 67 mil. E vamos em frente. 67 mil, 67 mil na estrada. E 500 e oito. E 68, 8, 8, 8, 8, 8. É uma estradinha cabine dupla. 68 mil e 500. E 500 online, online, online. 68 e meio, 68 e meio. E vale, vale, vale. E vamos em frente. Carro modelo 20 ano, 19, estradinha cabine dupla. Freedom e 9. 69, 9, 9 mil, 69, 9 mil. Lote 58 por 69, 9, 9 mil. E vale, 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 vale. E 69 mil. E 69 mil, 69 mil. Uma. E 69 mil reais. Vou levar condicional e está bem próximo, muito próximo, bem pertinho e deve liberar. E 69 mil para condicionar. Uma. E 69 mil, 9 mil, 9 mil. É condicional. E duas online. E 69 mil. Condicionou online. Lote 660 é um golzinho 2017 e 18. 2017 e 18 é o golzinho. Esse golzinho tem direção, tem ar, tem vidro, tem trava. E eu tenho quanto para começar nele? 30, 30, 30, 30, 31 mil e 200. 31 mil e 200, 31 e 400 já tenho. 31 e 800, 31 e 800, 800, 800, 800, 31 mil e 800 e vale, vale, vale. 31 e 800 e vale. 31 e 8, 8, 8 no golzinho. 31 e 800 e está bem pertinho e vamos lá. 31 mil e 800, golzinho. 4 portinhas 2017 e 18 é um TL. 31 e 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Direção, árvore e trava. 32 mil e leva o condicional. 32 mil e leva o condicional. 32, 32, 32 mil e eu condiciono. 32 mil. Uma e 32 mil e eu levo o condicional. Alguém me confirma? 32 mil reais. Alguém confirma? 32 mil e eu vou condicionar. 32 mil, é um bom número. 32 mil, tabela 45 mil. Está excelente, excelente preço. Confirma? 32 mil e eu vou condicionar. 32 mil e eu vou condicionar. Confirmado aqui no auditório, 32 mil. Uma, 32 mil é condicional. Duas e 32 mil. Condicional. 63 é a EcoSport, branca. 1.6. Eu vou pegar condicional nela. 37 mil. Eu levo o condicional. 36, 800. 37 mil. Alguém confirma? 37 mil. 37 mil. Eu levo o condicional. 37 mil na EcoSport. 37 mil, 37 mil. É condicional, é condicional. Preço excelente, hein? 37 mil, 37 mil. 37 mil. Carro 13, 14. 2013, 14. É uma FSL 1.6. Eu pego 37 mil. 1 e 37 mil, eu condiciono. Eu condiciono duas online. Vou deixar em aberto. É isso. 36 não dá, né? Pode ser? Põe 35, 800. Então deixa 36, que aí eu já levo o condicional. Se não, volta quinta-feira para o leilão. 36 mil. Alguém confirma? Dá uma estudada aí. 36, 36. Estudem. E vou condicionar online. 36 mil online, online. Vamos condicionar. 36 mil. É condicional online, online, online. 36 mil. É condicional. 1 e 36 mil. Duas. E 36 mil. Condicionou. E 36 mil. E 36 mil. E 36 mil. E 36 mil. E 36 mil.